Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei, mas nada, exatamente nada Mas o teu beijo, o teu cheiro, o teu jeito mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina Que eu queria pra estar perto de mim, te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com o meu jeito cheio de defeito, marrento, imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo E vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo E vem viver uma história de amor De amor, de amor Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota Que eu fiquei, mas nada, exatamente nada Mas o teu beijo, o teu cheiro, o teu jeito mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou, mudou, mudou Linda princesinha, mas às vezes marrentinha era a menina Que eu queria pra estar perto de mim, eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me aceitar com o meu jeito cheio de defeito, marrento, imperfeito? Ou vai desistir de me amar? De me amar? De me amar? Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo E vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento logo E vem viver uma história de amor De amor, de amor Bora, Neto, divulgações Mil gravações O rei da atualização Fabrício Ceder de Carira Alberto Atualizações E vem viver com o tempo